Mano Menezes chega em meio à temporada, mas chega com um campeonato iniciando. Vai fazer um bom trabalho porque é competente. E a tendência é que renove depois em 2023. Não houve falta de esforço para que acontecesse o acerto nem do lado do Mano, nem do lado do Internacional. Por isso que negócios volumosos como esse não podem ser feitos de forma assodada. Eu ouvi críticas aqui, ali, acolá, mas que demora. Pô, hoje é terça-feira. Vai trabalhar quarta, quinta, sexta. Depois joga no Rio contra o Fluminense. E mesmo que perca para o Fluminense, que está lá com o Abel já balançando no Rio de Janeiro, o técnico está sempre balançando, né? Parece que tudo que faz é pouco, especialmente depois que atinge uma certa idade. Ganhou um campeonato carioca agora, no milagre, o Fluminense já está recebendo contestações. Mas, de qualquer forma, o Inter não podia esperar pela desgraça do Abel para tentar contratar esse técnico que um dia o presidente não quis que ele ficasse. Contrata um bom treinador. Um treinador que começou, praticamente, a alavancar a sua carreira no Internacional. Em 1997, o Mano Menezes foi ser, lá no Cruzeiro, aprendiz. Foi lá pegar metodologia de trabalho e tudo mais com o Paulo Altuori. Depois, veio trabalhar no Internacional, trabalhou no 15 de campo bom. Foi muitíssimo bem no Caxias, foi bem no Grêmio, foi bem no Corinthians. Foi razoável na seleção brasileira, não deu certo no Flamengo. Foi extraordinário no Cruzeiro. Não foi bem no Bahia, não foi bem no Alnácer, não foi bem no Palmeiras. E o Inter queria saber exatamente a quantas andava o Mano Menezes e o Mano Menezes quer saber a quantas anda o Internacional. Porque agora ele vai pegar um Internacional que não foi ele que montou, mas tem pelo menos dois, três bons jogadores para cada posição. Dá para fazer campanha, dá para ser pelo menos sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Terá uma premiação razoável, mas vai haver uma compensação pelo curto período de contrato. Sete meses. E aí se sair, teria uma indenização de três meses de contrato, mas acho que isso alinhavara um pouco diferente. O Mano não aceitaria. Então, sete meses corridos, leva todo o dinheiro, se for demitido, não vai ser demitido. Vai certamente colocar o Internacional num bom patamar e todos ficaram felizes. Acho que é uma boa opção. Já estava ressurgindo o nome do Lisca. O Mano é mais do que o Jorginho hoje. É mais do que o Silvinho. Aceitou vir para o Internacional só com mais um auxiliar, o Sidney Lopo, seu fiel escudeiro. E o Internacional fica com uma comissão técnica boa. Tem dois preparadores de goleiro, tem preparador físico, tem um auxiliar técnico que me agradou muito esse Cauã. É isso. Um grande abraço. Às seis da manhã, já estamos no ar lá no nosso Café com Futebol 95.9 da Rádio Granal. O que Mano tem de bom já na arrancada? Vanderson, David, provavelmente Tyson Edenilson, Vitão, Lisieiro, todo mundo querendo mostrar serviço, todo mundo querendo sair do departamento médico e tudo mais. A multa que o Mano precisava não vai precisar acontecer. O período curto também pode ser bom para o próprio Mano Menezes. E é isso, né? E o D'Alessandro ganhando a medalha, o mérito farroupilha do deputado Juvir Costella. É isso. Valeu. Poa Pet Care, na João Vale de 2247. Seu cãozinho, seu gatinho, extremamente bem cuidado com o Zé Luiz e companhia. Telefone 3377-2413, 24 horas por dia. Cirurgias, ortopedia, neurologia, odontologia, exames, dicas, tudo com o Zé Luiz lá na Poa Pet Care. Ativo. Você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. 0800-003-1500. Ativo. Você na maior atividade sempre. Deixa eu pegar aqui. O meu ativo está aqui. Eu não vivo sem o meu ativo. Ativo Ultra. Você na maior atividade sempre. Jogo de volta ali porque depois vou precisar. KTO. Aposte para se divertir. KTO.com. Dúvidas? Chama no Insta. KTO Underline Brasil. Sempre falo aqui da dica do Cássio. Não gaste o que você não pode. Não tire dinheiro da poupança. Não faça estripulias. Não deixe comprar arroz e feijão para primeiro apostar na aposta. Não, não. Aposte na sua força de trabalho. A KTO.com é para brincar, para tentar ganhar um din-din extra e para torcer com mais emoção. Dúvidas? Chama no Insta. KTO Underline Brasil. Colocando o código HASH. Você tem mais 20% de reaplicação na próxima aposta. Basper Assessoria contribui com o crescimento sustentável de mais de 90 prefeituras. Brasil afora. Maranhão. Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul e outros estados da federação com um software moderno de cruzamento de dados. 395-0588. 395-0588. Telefone da Masper Assessoria. Open. Sim. Você pode comprar um imóvel. Parcelas a partir de R$ 799. Pode somar rendas. R$ 980. 488. 522. Daqui a pouco estarei lá na Melnick, na Open, na Open, na Melnick, para fazer negócio. Com saúde, tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas e wellness. Na rede exclusivas da rede Maxi Econômica Farmácias. Olha aqui, ó. Maxi Econômica Farmácias. Linhaça, mil miligramas. Linhaça, mil miligramas. Deixa eu colocar aqui. E de malato de magnésio. O suplemento alimentar de de malato de magnésio em cápsulas contém 60 cápsulas. Compre pelo site maxieconomica.com. Parcelem até 12 vezes. Entrega grátis na grande Porto Alegre. Então, com saúde não se brinca. Maxieconomica.com. Até 300 dias para pagar. Um abraço para o Elton, para o Jones, lá na Maxi Econômica. Quer saber de uma coisa? Diferencial. O nome já diz tudo. Carro com procedência e qualidade superior. Esperando por você. Diferencial. Mais de 50 veículos de tudo que a marca esperando por você. Marcas famosas. Todas as possibilidades de negócio. As melhores taxas. A melhor avaliação. Dousado. Honda Civic LXR. Gás natural. Ou gasolina. Bancos em couro. R$ 79,990. Olha que delícia. Fiat Ideia Essence 1.6. Completíssimo. R$ 39,900. R$ 39,900. Ali na CIS Brasil. Fala com o Michel. Esse Ideia está R$ 2.000, menos que a tabela FIP. 984. Anota o telefone aí. 984-35-0091. 984-35-0091. Aqui.